Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 24 de abril de 2021. Shabbat shalom! Sábado quente, aliás, existem tensões fortíssimas em vários lugares do mundo. Na Ásia, no Oriente Médio, no Mar Negro... Bem, sobre o Mar Negro já falaremos. Então, Putin trancou, trancará a partir de hoje, a circulação de navios estrangeiros pelo Mar Negro. E isso, claro, aumentará a tensão entre a Rússia e a OTAN. Chamou bastante atenção também, desde ontem, uma declaração para lá de bombástica do ministro das Relações Exteriores da China, o senhor Wang Yi, numa teleconferência com o Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Isso aconteceu ontem. Nessa teleconferência, o ministro das Relações Exteriores da China, disse que a China não está obrigada a cumprir certas leis ou certas normas que o Ocidente impõe como normas universais. Ele estava se referindo especificamente ao modo como a China trata os seus cidadãos. Desde a era Trump, o mundo ficou sabendo que a China usa trabalho escravo para produzir bens de consumo baratinhos, fez campos de concentração para oprimir minorias religiosas e por aí afora. Bem, é claro que tudo isso trouxe um grande incômodo para a China no âmbito comercial. A China dominou o Ocidente com produtos baratos à custa de mão de obra escrava, o que desequilibrou as relações comerciais. Não estou falando do âmbito dos direitos humanos ainda. Mas o fato é que esse desequilíbrio levou o governo americano a entrar numa batalha comercial com a China. Foram os quatro anos de Donald Trump que vencia essa batalha e estava muito próximo de trazer a China de volta para as regras internacionais do comércio e do trabalho. Com a derrota de Trump, essa vitória deixou de acontecer. Ou melhor, com a chegada da pandemia, tudo mudou. E a China hoje está bombando. Não fechou o seu país, não faliu. Pelo contrário, a sua economia cresceu como no começo dos anos 2000. Está toda prosa e, além do mais, está dando de dedo no Ocidente, dizendo que ela não é obrigada a cumprir certas regras que o Ocidente impõe como se fossem regras universais. Bem, o que é uma regra universal ou uma lei universal? É uma lei que vale em todos os lugares do mesmo modo. Como, por exemplo, a lei que diz que a vida humana tem valor e ser humano nenhum pode ser escravizado. É uma regra universal? Bem, para a China, o Ocidente quis que fosse uma regra universal. Acontece que a China, segundo o seu ministro das Relações Exteriores, tem outra cultura e, para eles, o trabalho escravo não significa nenhum problema moral. Portanto, eles não são obrigados a cumprir tal regra. Ele disse, literalmente, abre aspas, se essas regras definidas por apenas alguns países ocidentais, são definidas por alguns países ocidentais, então essas regras são definidas por apenas 12% da população mundial. E não podem se tornar regras universais para todos os países. Ele disse também que, atualmente, as tensões entre Pequim e Washington são apresentadas como um confronto entre democracia e autoritarismo. Ele está horrorizado porque a China parece, ao Ocidente, um Estado autoritário. Claro que não, né? Pois é. Mas, diz ele, a democracia não é a Coca-Cola, onde os Estados Unidos produzem um xarope original e todos têm o mesmo gosto. Se houver apenas um modelo e uma cultura na Terra, o mundo perderá sua vitalidade e suas chances de sobrevivência. Bem, só por essas palavras, já podemos entender o seguinte, a China está autorizada a manter os seus campos de concentração para perseguir minorias religiosas e, mais do que isso, manter um parque industrial servindo-se do trabalho escravo. Porque, se o Ocidente vê com algum constrangimento a escravidão nos dias de hoje, não é o caso da China, que tem outra cultura. Percebe? Bem, aqui, temos, claro, que observar que a China está tentando implantar o seu modelo, em detrimento do nosso. Por que o Ocidente, mais cedo ou mais tarde, dirá o seguinte? Bem, nós não podemos competir com a China se não usarmos dos mesmos expedientes do Partido Comunista Chinês. Ou seja, teremos que nós também construir aqui os nossos parques industriais baseados no serviço escravo. Porque, senão, os nossos produtos jamais competirão com os deles. Ao invés disso, o Ocidente deveria, claro, impor certas normas morais e certas regras a ponto de universalizá-las, porque se trata, sim, de defender o direito à vida e à liberdade. Mas parece que, desde Donald Trump, o Ocidente está perdendo esta guerra. Seja como for, a China não abrirá a mão, segundo o seu ministro das Relações Exteriores, de impor a sua política no país. Ou seja, uma política de mão pesada, mão forte sobre a população. Não só do continente, como também de Taiwan, brevemente, e Hong Kong, como já está acontecendo. Esse é o impasse que estamos vivendo. A China quer o direito de escravizar o ser humano e não aceita que o Ocidente coloque pautas sobre liberdade, direitos, como se fossem universais. É mais ou menos como dizer o seguinte, bem, a matemática ocidental serve apenas para o Ocidente. Aqui, no nosso país, 2 mais 2 não é 4. E não somos obrigados a seguir essas regras universais. Quem foi que disse que 2 mais 2 é 4? Meia dúzia de países. Pois 2 mais 2 aqui tem outro sentido. É isso que está acontecendo. Em relação à Rússia, bem, a situação está realmente muito quente. Notícia de hoje a respeito da Rússia é que ela fechou o acesso a 3 setores do Mar Negro para navios militares de outros países. Não só militares, como comerciais também. Bem, a matéria dada pela Reuters diz que apesar dos avisos da OTAN e da Ucrânia, que consideram essa medida agressiva e ilegal, Moscou continuará, ou melhor, manterá a sua decisão, pelo menos até o final do ano. De acordo com o Boletim de Navegação e Oceanografia do Ministério da Defesa, o fechamento ocorrerá hoje às 21 horas, horário de Moscou, e estará em vigor até o dia 31 de outubro. Os três setores estão na anexação russa da Península da Crimeia, onde o exército russo realizou exercícios militares esta semana. Entre os setores fechados está também o de comunicação internacional com a Crimeia. Bem, é preciso lembrar aqui que Putin está realmente numa saia justa. Hoje existe algo inédito na Rússia, uma oposição organizada, tendo como líder Alexei Navalny, que é muito ligado, claro, aos globalistas internacionais. Bem, Putin já advertiu, principalmente a Alemanha, que não aceitará essa ingerência, nem da Alemanha, nem dos Estados Unidos, na sua política interna. Ele quis dizer o seguinte, estamos de olho na relação Navalny-Ocidente. E, se for preciso, ele não disse com essas palavras, mas, subentende-se, Navalny e toda a oposição podem ser eliminados. O que também tem pesado em relação a esta tensa situação de Putin é o fato da Nord Stream 2 estar sendo boicotada por todo o Ocidente por uma ordem ou um pedido de Joe Biden. Mas, tem mais, a OTAN está fortalecendo a Ucrânia para que esta anexe a Crimea novamente contra, evidente, os interesses russos. Dia desses, o presidente russo disse que existe uma linha, uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada pelo Ocidente. Se esta linha for ultrapassada, a resposta russa será rápida e fulminante. Bem, é nesses termos ou neste nível que está a relação entre Rússia, Europa e Estados Unidos. Quem sabe por um fio, um fio vermelho. O fato de fechar o Mar Negro é um aviso de que Putin não está brincando. Quem também não está brincando é Erdogan, que voltou a ameaçar o Ocidente. Tudo porque Joe Biden reconhecerá, provavelmente ainda este mês, a responsabilidade do Império Otomano no genocídio dos armênios e, por conta disso, quem sabe, levar a Turquia a ceder parte do seu território numa grande indenização. Tudo isso indica seríssimos problemas pela frente. É bom lembrar que Turquia, Irã e Rússia tem tratados até mesmo em áreas militares, em aspectos militares. A situação, se a Turquia for colocada contra a parede, ficará ainda mais tensa lá no Oriente Médio, onde tudo está meio que por um fio. não custa nada uma guerra, desde que um desses atores, por sua vez, rompa também os limites da boa convivência. O Irã tem feito isso. Mas, se for apoiado pela Turquia e pela Rússia, certamente teremos uma grande guerra no Oriente Médio, que se espalhará rapidamente pela Europa, principalmente lá pelos lados do Mar Negro. São as perspectivas para este eletrizante ano de 2021. Claro, sem falar da China, que quer impor o seu modo, a sua cultura guela abaixo do Ocidente. Por enquanto é isso. À noite a gente volta. Até depois. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.